Para editares o teu perfil, clica no teu nome que aparece no canto inferior esquerdo. Seleciona perfil e depois clica em editar perfil no bloco mais detalhes. Nesta página deverás verificar o teu nome, o teu apelido e o teu endereço de e-mail. Será neste endereço que receberás toda a informação relativa às atividades que decorrem na plataforma, tais como mensagens de professores, colegas, notificações, sumários de fóruns, etc. Insere um pequeno texto sobre ti no campo de inscrição. Este será visível no teu perfil quando outros utilizadores o consultarem. Insere também uma pequena foto de rosto em formato JPEG na categoria Fotografia do Utilizador. Podes arrastar o fecheiro ou procurar. Atenção! Esta plataforma é institucional, como tal os teus dados estão protegidos e só acede à tua informação os utilizadores da plataforma. No final, faz atualizar perfil para gravar as alterações efetuadas. De seguida, clica novamente no canto inferior à esquerda e selecione a opção Preferências. Selecione a opção Preferências do Fórum. No campo Tipo de Sumário de Fóruns, selecione a opção Assuntos, e-mail diário com assuntos das mensagens, para que possas receber um e-mail diário com os assuntos de cada mensagem publicada no fórum. Este e-mail é enviado por volta das 17 horas. Tens também outras opções, se quiseres explorar. Como, por exemplo, a opção Completo. Com esta opção ativa, irás receber um e-mail diário com o conteúdo completo de cada mensagem publicada no fórum à mesma hora. Ou, por fim, tens também a opção Sem Sumário, no qual irás receber um e-mail por cada mensagem publicada no fórum, aproximadamente 30 minutos depois de ter sido publicada. No final, faz gravar alterações.